Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um videogameplay comentado pra vocês. E hoje, resolvi fazer algo que eu nunca fiz antes, claro, porque eu trago poucas builds, mas quando eu trouxe uma, a última, a build insana do meta. E resolvi então fazer o que? Trazer, a build era muito complicada de se fazer, ela levava 5 joias especialistas, joia de poder máximo nível 2 e tudo mais. Sem contar que alguns inscritos tiveram dúvidas por ela não utilizar foco, entendeu? Agora, resolvi trazer uma build que é praticamente a mesma, só que ela não leva 5 joias de especialista, tem um resultado muito parecido, é poderosíssima e pode-se dizer praticamente que é a build do meta também, pois ela tem os mesmos resultados. Então, se tu curtiu essa ideia, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho. Ah, antes de tudo, eu tenho que pedir pra vocês se inscreverem no canal do meu amigo Aurélio, ou então, Leco Gaming, que me ajudou a formar essa build e realizar esse vídeo. Pois ele mesmo falou, essa build é muito complicada, cara, eu falei assim, é sim, mas ela é do meta, por isso que eu tô trazendo. Aí ele falou assim, então vamos fazer uma mais fácil, e a gente bolou uma juntos. Então, entre no canal, link na descrição do Leco Gaming. Agora, bora lá! Então, aparentemente, não se muda muita coisa, né, guys? Vocês podem notar que a única diferença é esse cinturão do nosso amigo Devil Johnson, ou João do Diabo, como vocês preferirem, saiu e entrou o cinturão beta do querido, né, grandão? A diferença vai ficar nas joias, pois só isso já vai dar uma diferencinha, entendeu? Então, bora ver essas joias agora! Agora, as joias e as diferenças vão ficar por conta disso. A gente vai ter ali, justamente, uma joia atenuadora, uma joia sem elemento 2, uma joia de ataque 1, uma joia de resoluto 1, e somente duas especialistas. Vocês podem ver que a joia afiada 2 e a joia de ataque 1 também vão estar ali, então vão ser duas joias de ataque e duas de especialista. Não vamos ter duas joias de... é, cinco joias de especialista. Vocês podem ver também o que essa build nos traz. Ela nos traz ali, fome de nerd gigante, olho crítico, reforço de ataque nível 4, resistência a atordoamento, exploração de fraquezas, desempenho máximo e alcance amplo. Ela realmente falta alguma coisinha, ela realmente falta alguma coisinha, sim, que seria aquela pedra flawless, no caso, né, que seria a poder máximo e seria a joia, as outras, uma joia de especialista que ficou faltando. Por ficar com aquelas partes ali que vocês viram, vocês puderam ver, que ficou sobrando dois espaços de... ficou sobrando dois ou três espaços de joias, no caso, a gente pode colocar o foco, a charge, a charge you, que é uma joia que dá o foco pra quem tá acostumado a jogar de... é... de... de espadão, entendeu? De espadão, não, perdão, de great sword. Então, essa é uma coisa boa também, a gente vai perder um, somente um, de olho crítico, que seria a joia que nos falta, porém, a gente vai poder botar a charge e essa vai nos dar o foco que é tão necessário, que a galera tanto pede aqui. Muita gente que joga de espadão pediu isso, de espadão, não, great sword, cara. Opa! Ô, cabeça ruim. Entenderam, guys? Essa build, ela... eu achei ela muito legal, muito legal mesmo. Achei uma maneira baratex, vamos dizer assim, porque não é comprado, é comprado só pelo que tu tem que oferecer, vamos falar assim em volta, né, o escambo ali pelos itens. Eu achei essa build a maneira baratex de se conseguir a build meta, achei muito interessante e achei ela tão útil quanto. É... pra não alongar o tanto vídeo, eu não vou colocar nenhuma gameplay. Caso vocês queiram, vocês me falem que aí eu trago uma gameplay só dessa build, tá ok? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham curtido a build baratex. Lembre-se de olhar o canal do meu amigo Aurélio Leco Gaming. E... se curtiram, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, se inscreve. E... 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 vou deixar o grupo do WhatsApp, do Facebook e do Discord pra que vocês possam se comunicarem comigo de maneira mais fácil, mais rápida. Dar dicas para o canal, tirar dúvidas e ainda conseguir aquele squad top pra jogar diversos jogos. Então... Falou, Buda Gang! E aquele abraço! Fui! 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 Obrigado.